Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes A respeito aí do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle de PS4 ou de Xbox Com certeza, uma ótima opção para você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo E utilizando o cupom vagabos, você ganha desconto na compra do seu produto Dá uma conferida lá, você não vai se arrepender, como dá pra ver na tela Tem alguns controles muito lindos lá no site deles, ok? Mas enfim, manos, pra começar esse vídeo Eu quero falar um bug do valor da skin do Destruidor de Corações Recentemente voltou na loja Essa skin rara, né, obviamente comemoração ao dia dos namorados E é uma skin que custa 1.200 V-Bucks Mas ela voltou custando 1.500, custando 300 V-Bucks a mais, tá ligado? Então se você comprou por 1.500 V-Bucks Não fique apavorado, em breve você vai receber o reembolso desses 300 V-Bucks Olhem só o que foi comentado hoje lá no Twitter oficial do Fortnite Estamos cientes de que o traje Destruidor de Corações estava disponível por 1.500 V-Bucks Quando certo é que ele custa 1.200 V-Bucks O preço já foi arrumado e todos aqueles que compraram traje por 1.500 V-Bucks Receberão o reembolso de 300 V-Bucks aí na conta Então se você, né, comprou por 1.500, né, fique de boas em breve Você vai receber o reembolso, ok? E olhem só, mano, agora que eu falei sobre loja e tudo mais Ontem lançou na loja duas novas skins da raridade em comum A skin da Rasa Coração, que eu achei muito bonita E a skin do X, muito maneira também Cada uma, é claro, né, custa apenas 800 V-Bucks Então se você quiser comprar na conta, tá com preço bem barato aí E tipo assim, lembrando, se você for comprar qualquer item na loja É muito bom, né, você apoiar qualquer criador de conteúdo que você gosta O seu criador favorito, tá ligado? Porque não custa nada pra você e com certeza você vai ajudar bastante essa pessoa E se por algum acaso, né, você quiser me apoiar Eu vou ficar muito feliz de verdade Se você colocasse meu nick BKS Vagabes Na opção apoia o criador da loja E bom, manos, agora mudando de assunto Eu quero falar sobre uma possível arma Que vai ser lançada no futuro do jogo Hoje o leaker SpadeC, acho que é assim que se fala Postou lá no seu Twitter Que ele encontrou dentro dos arquivos do jogo Dois arquivos de texto relacionados Com uma nova submetradora E esse leaker já comentou muitas coisas, né, em suas redes sociais Que de fato chegaram no jogo Ou seja, ele tem uma certa credibilidade, tá ligado? E hoje ele encontrou dentro dos arquivos Uma SMG chamada Rapid Fire Que possivelmente vai ser lançada no futuro Só que um detalhe Não foi encontrado a imagem dessa arma E também as estatísticas dela, né Como por exemplo, o dano que ela causa Tempo de recarga e esse tipo de coisa Então, pelo jeito, ela ainda está sendo desenvolvida, né Pela Epic Games Mas, de qualquer forma Um vazamento bem interessante que eu queria falar pra vocês Então, se você curte, né, submetradora Fica sabendo que no futuro, né Possivelmente, essa nova arma vai ser lançada, tá? E, manos, olhem só Eu também queria falar nesse vídeo A respeito de um possível novo estilo Que vai ser lançado para a skin da Viúva Negra Eu já comentei aqui no canal Que em abril vai ser estreado nos cinemas O filme da Viúva Negra, tá ligado? E todo mundo sabe que no ano passado, né Com a parceira com os Zingadores e tudo mais Lançou no jogo duas skins dos heróis A skin da Viúva Negra E a skin do Senhor das Estrelas Então, manos, nesse ano, agora, em abril Daqui dois meses, vai estrear o filme solo Da Viúva Negra Então, tem grande possibilidade da skin Voltar na loja do Fortnite Pra quem não lembra Essa skin, né, custa 1500 Z-Bucks Só que um detalhe Muita gente tá comentando Que com a possível volta dela No mês de abril desse ano Ela pode retornar com um novo estilo Que, no caso, é esse estilo aqui, né Com o trade da cor branca Que eu achei muito bonito também Então, se você tem a skin da Viúva Negra Tem uma possibilidade dela receber um novo estilo Daqui um tempo Só que, claro, não é nada confirmado Apenas especulação Então, se você também tá afim De comprar skin na conta Não teve chance de comprar no passado Ela tem uma grande possibilidade também, né De voltar na loja daqui dois meses Mas, como eu disse Também não é nada confirmado Por enquanto, ok? E, rapaziada Não sei se vocês lembram Mas lá em 2018 ainda Um bom tempo atrás, né Durante a quarta temporada Foi encontrado na vida real Num deserto lá da Califórnia Nos Estados Unidos O hamburgão do Fortnite Exatamente A Epic Games, naquela época Construindo o próprio hamburgão No jogo na vida real Uma parada que todo mundo Achou muito, muito insano Só que o pessoal, né Tava se perguntando naquela época Por que a Epic Games fez aquilo E não demorou muito, né Pro pessoal descobrir porquê Porque logo depois Foi lançada a quinta temporada E esse hambúrguer, né Que eles construíram na vida real Apareceu no trailer E também chegou no mapa O bioma de deserto, tá ligado? Então, dá pra dizer Que até hoje Esse foi único teaser, né Feito pela Epic Games Colocado na vida real Que eu achei um negócio Muito legal E se eu falar pra vocês Que no futuro A mesma coisa pode acontecer Olhem só Recentemente O usuário do Reddit Chamado ElectroTurtle17 Pesquisou lá no Google Earth As mesmas coordenadas Onde ficava o hamburgão No meio do deserto E ele acabou encontrando, manos O formato do cofre do Fortnite Exatamente Olhem só Que coisa insana Então, no mesmo local Onde ficava o hamburgão Que eles construíram lá em 2018 Agora Tem o formato do cofre, manos Um negócio muito, muito interessante mesmo Então, tipo assim Se no futuro Eles construíram o cofre Na vida real Ia ser um negócio Extremamente insano Na moralzinha Só que tem algumas coisas Que eu quero falar aqui pra vocês Tipo assim O cofre ali, né Nesse formato No meio do deserto Tá muito gigante Se eles forem construir o cofre, né Nesse tamanho Ia demorar anos Pra ser construído, tá ligado? Ou seja Meio que impossível acontecer Outro detalhe Que tem muita gente comentando Que isso já tem um bom tempo E que é apenas uma coincidência De fato Ter o formato do cofre Onde ficava o hamburgão Mas eu acho muita coincidência Talvez se a galera Esteja mentindo também, tá ligado? E tem muita gente comentando Que é Photoshop Que isso é fake Não sei o que Mas não é, manos Você mesmo pode pesquisar No Google Earth As mesmas coordenadas, né Que estão aparecendo aí na tela 151, 60 Espaço E Espaço Ave Espaço S Que você encontra de fato Esse formato do cofre No meio do deserto Ali da Califórnia Dos Estados Unidos Eu pesquisei Como dá pra ver aí na tela E aparece essa mesma imagem Então, manos Não dá pra confirmar Se no futuro Vai se construindo mesmo, né Um cofre no jogo Na vida real No meio desse deserto Mesmo assim Achei uma parada Muito interessante mesmo Pra falar aqui pra vocês Eu espero que sim Mas nem só, né O cofre do Fortnite Na vida real Ia ser um negócio Muito, muito extraordinário Feito pela Epic Só que, claro, né Como eu disse Apenas especulação Enfim, né Deixe aí embaixo Nos comentários O que você acha A respeito desse formato Misteroso do cofre Aí no meio do deserto Lá nos Estados Unidos E no vídeo de ontem, manos Eu comentei um detalhe Muito interessante Encontrado no mapa Lá perto de Alameda Arborizada Um jogador, né Publicou no Reddit Que ele tava fazendo Uma partida bem de boas Só que ele tava Numa Skybase, né Vou dizer assim E quando ele olhou pra baixo Ele encontrou a palavra Noa escrito no mapa, né Eu já comentei isso ontem Que Noa significa Noé em português E isso, né Lembra, obviamente A história bíblica Quando Noé construiu sua arca Para salvar os animais Do dilúvio, né E tudo mais Só que eu também falei ontem A minha opinião Sobre o assunto Que eu não vejo Relação nenhuma A Noé Com a história do Fortnite Nessa Ou até mesmo Na próxima temporada Afinal, que Noé tem a ver Com o jogo, né E de fato Não tem nada a ver Porém Muitos de vocês comentaram Aí sim, né Tem um certo sentido Na questão do dilúvio Noé construiu a arca, né Como eu falei Por conta do dilúvio Mas dilúvio, né Se você não sabe Significa também Inundação Inundação bem grande Então isso sim Pode ter alguma relação Com a história do jogo Porque todo mundo sabe Que tem grande possibilidade Que no final dessa temporada Ocorra a explosão Da usina do cubo Então com esse vazamento Lá em Chaminé Chamoscantes Pode sim que na próxima temporada Tenha uma inundação Bem grande no mapa Eu acho bem difícil Que o mapa inteiro Na próxima temporada Vai estar totalmente inundado Muito difícil mesmo Mas quem sabe Uma grande porcentagem Do mapa esteja submerso Tá ligado Só que claro, né São apenas teorias também Nada confirmado Mesmo assim Aí sim existe Uma certa relação Da palavra no Encontrada no mapa Com a história do Fortnite Nessa temporada Quem sabe Indique uma inundação Aí no mapa Da próxima temporada Só que como eu disse Apenas teorias Nada confirmado Mesmo assim Uma coisa interessante Já que eu falei Sobre isso no vídeo de ontem Pra complementar No vídeo de hoje também E manos, olhem só Outro assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre o que eles colocaram Lá no Twitter oficial Do Fortnite Olhem só o que está escrito aqui O patch da versão 11.50.1 Foi lançado para Playstation 4 Nintendo Switch Mac e Android Ontem essa atualização Tinha chegado no Xbox One E no iOS E hoje por volta do meio dia Essas quatro plataformas Receberam esse update também Mas essa atualização Tá, não tem nada de mais É apenas pra correções de bugs Aí no jogo E pra quem joga no PC Agora há pouco Essa atualização Ficou disponível Aí também, ok? E por fim, gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo É uma concept De uma skin muito insana Criada pelo usuário Kale lá no Reddit Tipo assim A Epic Games Quando lançou skin De super heróis Aí no jogo Como por exemplo Skin do Batman Da Mulher Gato Dos Vingadores Até mesmo A Darlequina Lançada recentemente Fez muito sucesso A galera gostou bastante Tá ligado? E pensando nisso Esse usuário Fez uma skin Da Supergirl E olhem só Manos Como é que ficou Pra mim Manos Ficou sensacional Olhem só Que skin muito bem feita E eu dei uma olhada Nos comentários O pessoal gostou Demais também Então quem sabe No futuro A Epic Pode fazer mais parcerias Digamos que Com essas séries Filmes Que tem super herói E quem sabe Lançar mais desse tipo De skin no jogo E essa aqui Da Supergirl Mas sinceramente Achei uma skin Simplesmente linda demais Ele não comentou Qual raridade A skin seria Possivelmente Custando 1500 bucks Mesmo assim Eu achei a skin muito linda E eu acho que merece Ser mostrado aqui no vídeo Por isso comenta aí Se algum dia Essa skin for lançada Se você compraria Ela na sua conta Ou não Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você acha mesmo Que na próxima temporada Pode ter alguma inundação No mapa Indicado pela palavra Não encontrada no mapa E também é claro Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para um amigo seu Que adoro saber Das notícias E novidades E caso ele compre a skin Do Destrador de Corações Da loja Por 1500 bucks Em breve Ele vai receber o reembolso Dos 300 bucks Aí na conta Ok Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau